Checa Estão batendo na porta 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 E ela reclamou? Claro que não Então deixa eu dormir mulher Rodicas Checa Acorda Checa acorda Amarrado no bar em cima do poço mulher Não há mola Não é nada disso Levante que tem gente aí na porta Ah, Cristóvão Colombo De jeito não há quem possa trabalhar cedo mulher Poxa, a noite inteira não dormi Chega de manhã é Chororó no quadro Tropé de cavalo Nada Já vai importúnio E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL